Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom Aliasso. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. Maravilha. Fala os nossos nomes, né? Podemos falar sobre os seus dias do passado sem parar. Não temos que lembrar vocês de nada disso. Agora é a hora de falar do futuro da Imperial. O Major no Rio é algo que vocês provavelmente estão esperando por muito tempo, e agora é real. Felizmente pra vocês, vocês estão em boa posição para garantir o seu spot aqui. O seu novo time parece muito perigoso, pareceu muito perigoso em Melbourne, e o Xelo encaixou em vocês como uma luva. Caralho! Esse é potencialmente o evento mais importante que vocês jogaram em anos. O chamado da torcida do Rio está aqui presente. Estamos esperados por um herói, novo ou antigo. E este time potencialmente tem os dois. Quão bem encaixaria para as novas estrelas do seu país, lideradas por algumas das lendas, o futuro sem Imperial no Rio, não é um futuro que nós gostaríamos de ver. Cara, aqui arrepiou, hein? Aqui arrepiou tudo, hein? Boa sorte. Aqui arrepiou tudo, hein? 5, 4, 3, 2, 1... Começou! Imperial Sportsbet versus Isurus. É Brasil contra a Argentina. Imperial vende, Dona Morte, Fer, Boutalha, Tchelo, Vini e ele. Professor Tirapalem! Brasil! Brasil! Vambora! Do sapão... Só que... Nossa! O Vini tem que colar. Já mato o primeiro. Mato o segundo ali. Ai! Beleza! Calma! Beleza! Tá legal isso daqui, tá legal! Beleza! Legal! Quer dizer, era 4x3 deles e agora tá 3x2 nosso. Ai, Fê... Tá zoado, tá zoado! Ai, ai... É, 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 é... Beleza! Eu tô pelo espanco hoje. Voltalha, Fallen consegue aqui. O Dedo tá queimando agora. É só Luchov. Isso eu tinha matado, né? Olha aí! Cai o Luchov. TGT, Davi, NQZ. Uh... 27, 26, 25. Tô esperando no 19. Tá. Eu tô com gal, perfeito. 22, 20, 19, 18, 17. Vamos cobrar! Beleza, cara! Pistolzão sem os caras plantar, velho. Não pode nem... Ai! Beleza! 1x0 pra dele, porque eu tava avisando ele. Cara, essa é a IG, velho. Caralho, Fallenzão. Que legal, hein? Beleza! Ele veio performar, hein? Ele veio, velho. Ele veio. Meu amigo! Dele, o canalha! Que entrou no PC do irmão. Mano, eu tenho certeza que alguém daqui já tem um irmão que hackeou na conta dele. Beleza, calma. Calma, Fallen. Beleza, Fallen. Porra, são mais três que os presentes X1. Cello e DGT. O DGT não tem muito tempo? Ué, a posição é boa, eu acho, que pro Cello, viu, velho? Porque o cara... Ó, ó, ó. Ah, DGT? Não é bom não, amor. Eu tô sentindo que você tá, tipo, saca? Cara, eu... Ó, oito a um. Talvez não. Puxa, que ele fala no chão. Fallen acertou os dois. O que? O Fallen acabou com esse primeiro round dos caras, velho. Que isso? Ele tá muito on, velho. Ele tá muito on. E é biquinho. E pode pular. Vai passar pulando e vai tomar, ó. Ó. Toma. Não passou pulando. Só tomando. Presente foi pouco pra ele, hein? Presente foi pouco pra ele, ó. Nossa. Ainda caiu o Vino e o Fer. Tudo na mão do Fallen. Fallen. Beleza. O Fallen tá em uma posição que ele não... Ai. Ai. Volta. Beleza. Ai. Ele não foi. Ai. Ele parou. Ele parou. Presente, professor. Beleza. Vamos. A gente vai desconfiar. Vai cair aos dois, velho. Vai cair aos dois. Nossa. Vai cair aos três. Ah. Um X5. Uma sombrinha. E acabou. 22 a 20. Cara, 9 Z faz... COSSO. Falando, né? Que a Fúria teve alguns problemas na enfeitamento da Imperial aí. Acima de 60% nesse inferno aí nesse ano. E depois é a tortão H. Ah, é 220. Tá aberto. Aham. Velho Vance. Você tá alucinado, velho Vance. Taco. Cai o taquinho. O taquinho tinha conseguido aqui em cima do Bolt. Ficou a arma ali na frente. O Fer, ele justamente, ó. Ele avança pra tentar não deixar os caras pegar esse M4 silenciada. 4X3. O Fallen vem. O Fallen vai aí até o limite que dá. Code queira vai abrindo. Por cima, por baixo. Fer. 1. 10. 10. 10. 10. 10. 12. 10. 12. 12. Ainda conseguem uma bela aqui. grita muito caiu, olha o cello aí o bombe B é da Imperial, C4 ainda não foi plantado, do mal, no flash ali do Lato, a dupla, Lato do mal, vem mais flash, cai o do mal, mas o Lato já devolve 4x2, GG o AT GG o AT, aqui eu acho que é GG, porque é cello e Fer contra 4 cello, vai dando ali uma cobertura, o Fer vai aviso, cai, o Fer é só o cello 16 a 11 ah, aqui arrepiou, hein aqui arrepiou tudo mano, os amantes do César bótico aí alguém vai se lembrar dele mas me informando e aí o pesadelo tem um x2 ainda, consegue e o Bolt sobe disso não tinha ali pra onde correr opa 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 Fala e finaliza o primeiro... 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 Tchelo. Nossa. Meu Deus. O coelho saiu da toca. Ué, o bo... Ele não sabe que zoou o cara? Meu amigo. Desistente. Estamos de CT, velho. Beleza, vi. O homem de confiança da areia. O Tchelo já foi envolvido. Beleza, Tchelo. Mas caiu o Vini. Tchelo, o bombear é deles. Não tem smoke pra eles, hein? Não terá smoke aí, ó. Vai deixar com que a gente tenha um retake aí. Um possível retake. Duas HE no pé. Mais uma. Ai, meu Deus. Beleza, beleza. Passa esse smoke. Ignora agora. Beleza, bolts. Calma. Falem. Um x1. Tá na mão do professor. Tá na mão do professor. Beleza. Vamos! Vamos! Opa. O CX comeu o molotov no final. Morreu. Tá em choque. Você tá em choque, CX. O Vinão voltou, hein, velho. Ai, velho. Isso aqui é bonito, velho. Obrigado, Deus, velho. Obrigado, Deus, velho. Nossa, velho. Obrigado, Deus, velho. Tá aí. E aí? Não vai, não. Vai lá, Bil. Quer dizer, o CX, né? Ai, não vai não! Ele foi. O que ele foi? Ai, três a ... Vini? CX. A G-01 tem que reivindicar a CX na arma, não tem isso... Mas o que você tem que derramar? Vou me pedir para a CX e o George. A bomba vai sendo plantada. O Cello vai reposicionando. Já dá na cara. Cai o CX. Cai também o George, Feri e Cello contra a Cineck. Vou me pedir para a Imperial. Vai para o último dia de RMR. Estamos vivos. Uh, um homem... Olha só. Dia do CX! Foi o Bruno de Jarros. E a PENGAMING vem de PKL hardzão, biguzera, pulso e cepai-se. Trigoso, não conseguiu dar o HS, não conseguiu levar ainda o Fallen, estava com pouca vida, caiu o PKL, biguzera, se colocou no meio da smoke e Fallen 1 a 0 em cima. Celo BIP, tem 3 kills na verdade na rampa, o Skull devolve, o Fer também devolve em cima do Skulls, a C4 é da Imperial, hardzão sem tempo de correr atrás, acha uma kill, vai já atirando o corpo, é interessante o time da Imperial não perder mais arma, não tem tempo para plantar, vai ficar morto depois do tempo. Morto depois do tempo. Fallen não deixa plantar. Nossa, ele foi ali reposicionar. Cai o PKL, tem 11 segundos. O Vini vai chegando. Situação agora, um X2 dificílimo para o Vini. Bomba plantada. Vini consegue a kill e agora ele contra a PKL. Quem leva a melhor? Vini vai olhando, ficou na expectativa se tinha avançado, se não tinha avançado. Vini tem uma flash. Ele tem kit. Tá olhando aí, ó. Vini! Não, hein? Vini? Vini? Virou deathmatch para o Vini? Vini não, veio performar hoje, viu? Opa, Fallen. Já virou 2x2. Meu amigo. Ué, Zévi, ué. Meu Deus! Meu Deus! Ficou ali, tipo, um caramba. É, é, é. Chello, 5K. Vai defusando. O Vini vai posicionando. Aí, ó. Mata. É só o hardzão sem muito tempo. Ele vai pro defuso direto. Vai defusar. E aí, e aí, e aí o Fer sobra. O Fer tá ali, ele já encurralou o Skulls, mas o Skulls briga pro HS. Chello chegou. Fallen se vai. Olha o round. C4 ficou. Chello, vai mais uma vez, ó. Mostrando que não é playground. Pegar a arma do Fer lá no fundo. Hardzão. Biguzera, perdão. O Bigu tá com a arma ali do Fer. O Chello avança. Chello, 3. Chello, hein, velho. Caramba. Só que não tem ninguém da lixeira. O Chello tá ali ainda, né? No meio da rua. Consegue mais uma aqui. Ele vem pro Ace. Ace do Chello. Olha aí. Fallen. E ele já escutou. Ele já escutou. Vai reposicionar. Ó. Vem a entrada pro Bombe B. Caiu o Vini, mas o Fer já treina. Olha por onde passou o Biguzeira. Levou o Fallen. Pezinho é o Fer. Não conseguiu levar e agora eles já sabem. 15. O Bolt tá nas costas. Cai agora o Fer. Cai o Zeve. 4x3. O Bombe A. É do time da Imperial. É só agora o Skulls. Consegue uma kill. 2x1. O Fallen tá cravado. A Imperial está a uma MD3 do Rio de Janeiro. Se vem, se não vem, vai fazendo barulho. Cai o Boltalha. O Feng tomou aí um pouco de ganho. Reis, é. No timing. Beleza. Calma. Era 2x5 isso daqui, hein? Fer. Fer. Vini. 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 De beleza. Vamos. No timing. Tudo aí. Torre e purposely. A bru. Vini. Beleza. Vamo, vamo, calma, o homem é perigoso, calma, segura, se segura na cadeira, não vai um por vez. Beleza, filho. Eles não tô nem entendendo, Gal. É, silenciador. Tô nem entendendo, já que tô tomando tiro, mano. Beleza, mano. É, God, Fernando, Dona Morte, Alvarenga, tá aí, ó. Cara, o flop seria um colete, não tinha nem a trocação. Tchelo, ele vai recuar agora. Que bonito, Tchelo, que bonito, velho. Vai me dizer que a gente vai demorar tanto o suficiente pra esse cara achar aí a skill, velho. É, gostei. Que bonito, é um sétimo. Que bonito, caramba, meu coração, Strong. Não deu tempo, não deu tempo. Conte as duas coisas coisas, não deu tempo. É, a sétimo. Sétimo round. O Flop consegue uma kill, duas, quase. Que ele leva a terceira, mas o Fallen não deixou. Cai também, o Chello é um x4. Obrigado. Valeu. Valeu! Chello! Fallen! Uuuu! Caralho! Um frag sai! Saiu! Beleza, Fallen! Beleza, Fallen! Beleza, Fallen! Não tem mais tempo, não tem mais tempo. Esse é nosso. Beleza, professor! Beleza, Fallen! Beleza, Fallen! Beleza, Fallen! Beleza, Fallen! O que a gente tem pra atacar nesse cara? Clique essa bomba! Só clica a bomba! Beleza! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não faz isso comigo! Eles vão 100%! Meu Deus! Três contra quatro! O Fallen tá cravado! Ele erra o tiro! Tiro era muito difícil! Fallen! 3x1! A bomba foi planejada. A bomba foi planejada. A bomba foi planejada. A bomba foi planejada. Põe no Vale, seu lixo! Seu lixo! Vamos! É o que o Fer faz. A Caio, o Fer, o Rauser que entra. Rauser que tenta mais um tiro. A gente tem que matar três muito rápido. Vamos para a prorrogação. Caio, Cello. Ainda tem o Vinyl Boltz. Vem a flash para o fundo. A Smoke vem, já tem aí, né? Bastante tempo da bomba passou. Ele está defusando. Vinyl Boltz! Vinyl Boltz! Ai! Nossa! Bota carinho! Bota carinho! Ferry Fallen! Ferry Fallen! Quem aparece primeiro? Fallen! Gole! 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 Flash vai ser para o bom do B. Boots! Boots! Vinyl! 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 É, o Nate! 2x1! É o Fer e o Fallen, velho. Alfa e o Fallen, velho. Lile! Vai surronga! Vai surronga! Vai! Vai! Dá nele, Fallen! Dá nele, Fallen! Dá nele, Fallen! Eles estão! Ó, é o Call jogando agora. Caiu o reizerk, é Imperial vs Call. Sem o Norueguês! Sem a mente estrategista. Sem um jogador brilhante. 5x4. Meu Deus O Fallen matou o JT aqui Eu tô na frente, eu acho Quantos vocês estão aí? Fala pra mim que eu pauso 1 e 10, 1 e 9 1 e 8, 1 e 7 Fer, bora Fer Vambora, é só pegar o Fang É só pegar o Fang Tem o nosso vinho por trás Tem o nosso vinho por trás Calma, o Fang é perigoso Tem o nosso vinho por trás É o Fer, é o Fer A gente vai sair É o Fang Vamos no Benchor, porra Vamos no Benchor Vamos, vamos 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 Aconteceu de novo Aconteceu Obrigado demais Pelo acompanhar a gente Essa história aqui Nem roteiro de cinema, amigão Pode escrever a história que você quiser Não vai sair com tanta dificuldade Tanta energia E tanto amor Quanto a gente entrega Pelo que a gente faz E a gente Vou aproveitar eu aqui Pra mais uma vez Mostrar minha gratidão por vocês O que vocês fazem por nós Também não tem palavras Nós estamos juntos nessa Vamos jogar o Major do Rio O Major em casa Pra mim isso aqui É maior que uma vitória de Major É um dos melhores domínios da minha vida Obrigado a vocês por tudo O futuro sem Imperial no Rio Não é um futuro que nós gostaríamos de ver Caraca, que arrepiou, hein Aqui arrepiou tudo, hein Boa sorte Obrigado Obrigado Bom